Escolher sempre uma universidade que te prepara. A palavra aprender resume-se em Unimar para mim. Tão grande, tão enumado como essa, te dá um pouco mais de segurança. Você quer mais motivos para estudar na Unimar? Venha começar uma nova história. Vestibular 2012 Unimar, 28 de janeiro. Vestibular 2012 Unimar.